Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, oh Senhor, oh, tu és digno de louvor. Oh, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, de luzinha com paz. O que você fez? Venha aí, meu senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, oh Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Hoje eu sei que vivo está, e um dia voltarás, pro céu pra nos constar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maratata ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Obrigado.